Na tarde de ontem, quem passou pela Praça Lencastro, no centro da capital, ficou surpreso com a movimentação do público. Uma das mais importantes companhias circenses do país realizou uma apresentação única em Cuiabá, durante a primeira turnê da trupe pela região centro-oeste. Recêntricos palhaços musicais tomaram a Praça da Capital. Cleyke é um espetáculo que tem como personagem principal um piano sobre rodas. Nele, dois palhaços embalados pelo ritmo da música apresentam técnicas circenses, como monociclos, malabarismos e acrobacias. A dupla de palhaços vai do afino ao desafino. É mais uma desconstrução do que harmonia instrumental, cheia de palhaçada. Os atores são argentinos e representam um dos mais importantes grupos circenses do país, Cerco Amarilo. O espetáculo de rua foi contemplado no edital Carequinha de Estímulo ao Circo da Funarte, do Ministério da Cultura. A turnê comemora também 15 anos do grupo, com uma apresentação única em Cuiabá. Os atores buscaram conquistar o público, com muitas emoções e sensações. Esse espetáculo traz para o público várias surpresas, de todo tipo, surpresas musicais, surpresas acrobáticas, surpresas malabarísticas. A essência desse espetáculo é os brinquedos, que esse espetáculo foi inspirado em autômatas. Então o espírito dele é no brinquedo das crianças. E o público, mais do que aprovou. Maravilhoso. O espetáculo, o público, a senha aberta, né? É o que falta dentro de Cuiabá. Muito bom. Cultura. De qualidade? De qualidade. Tá bom. Tá ótimo. É a primeira vez que o senhor presencia isso? Isso, primeira vez. O que você achou da novidade? Estou assistindo agora. É a primeira vez que o senhor presencia o senhor, 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 senhor Legenda Adriana Zanotto